sucesso e paz a todos é uns dias atrás eu fiz uma água sanitária é caseira que rendia 10 litros de água sanitária é uma receita da amônia da elisângela varisto e hoje eu vou fazer o teste para ver se ela realmente é boa se ela funciona então aqui eu coloquei alguns panos de prato né que já estão já ensaboados já enxagoei tirei todo o sabão e vou colocar no molho com a água sanitária né da elisângela varisto então separei esse aqui que eu achei que ele tá bem mais amarelado se vai dar pra ver bem no vídeo achei que ela tá bem mais amarelado tem umas manchas aqui vamos ver se se realmente vai vai funcionar aqui nós é que tem uma pequenininha aqui mas é ferrugem então eu vou deixar aqui deixando aqui vou colocar aqui a água esse galão é de água água pura e vou colocar água sanitária da da elisângela varista eu vou dar uma agitada nela porque é minutinho já agora eu estou com uma mão só então eu já agitei e vou colocar um pouco dessa água sanitária aqui ela vai ficar aqui no molho vou deixar uma meia hora mais ou menos e volto para ver como que ficou se realmente realmente está aprovada ou não certo então deixa ela aqui quietinha para ver como que ela vai ficar certo pessoal daqui mais ou menos meia hora eu volto para ver como que ela está se deu resultado se ficou se eu gostei se ficou clarinho ok até a próxima pessoal voltei já se passaram meia hora aqui tá o pano de prato e vou deixar até um pouco mais mas como eu gravo com o celular eu não posso deixar muito tempo senão a bateria acaba então o pano tá bem mais clarinho né tá lindo tem uma manchinha aqui mas é mancha antiga que não vai sair mesmo alguma coisa que que manchou e não vai sair mesmo aí pano também já é velho né essas manchinhas não vai sair não vão sair mesmo mas a meu ver tá bem mais 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 branquinho se qualquer posição que ele fica melhor não sei se acima o sol entendeu então tá super aprovada a água sanitária da Elisângela Varisto vou deixar aqui mais um tempinho aqui mas com meia hora já deu para notar a diferença é lógico que quanto mais tempo mais clarinho ele vai ficar mas com meia hora já deu para ver que tá super aprovado certo então pessoal é muito boa essa água sanitária é que rende 10 litros né eu super aprovei e recomendo para para quem quiser experimentar muito boa mesmo os panos tão clarinho e eu vou deixar um tempo mais com certeza vão ficar muito mais clarinho certo então sucesso e paz a todos não se esqueça de se inscrever no canal Elza Lino dá um like né comente ok boa tarde fiquem com deus então eu vou deixar um like né comenta e aí 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 comenta